O que nós vamos fazer pela saúde daqui pra frente? Nós vamos trazer o modelo integrado de saúde pública e privada. Eu vou lançar no mês de janeiro de 2023, nós vamos lançar o sistema integrado de saúde pública e privada. Vamos lançar uma forma de se complementar a saúde pública com a privada. Então o cidadão que hoje está preocupado com hospital em Tamoios, que hoje está preocupado com exames complementares, tudo isso vai ser feito de uma forma moderna. Então eu quero deixar aqui em primeira mão, Isabel e Marcos, eu vou extinguir a Secretaria de Saúde do Estado. É um anto de corrupção, vou extinguir as OS do Estado do Rio de Janeiro, como eu fiz com o anto de corrupção que era a Secretaria de Segurança Pública. Eu extingui a Secretaria e vou extinguir a Secretaria de Saúde e todas as OS. Nós vamos implantar um moderno sistema de controle da saúde do Estado do Rio de Janeiro. Quem seria o administrador da saúde? O sistema vai ser, através da licitação, um consórcio integrado por grandes empresas na área de ambulatório, na área de atendimento hospitalar, não vou falar o nome aqui, mas já há interessados em apresentar a proposta de manifestação de interesse.